Comendo Yudmila Grebenkova da Rússia Já vai fazer a sua entrada na trave Entrada simples na ponta da trave Sequência bonita, rondada Mortal estendido Uma bela sequência acrobática Aí um movimento chamado Onode Reversão pra frente sem as mãos E mortal lateral seguida e aplaudida Uma sequência de três exercícios acrobáticos difíceis Ligados, sem erros E aí mais uma sequência bonita Um salto de dança, um flick-flack com pirueta E um flick-flack com um quarto de volta Agora, ó Flick-flack na lateral Com meia volta Mais meia volta na parada de mãos E acaba com o movimento próximo à trave Cumprindo uma exigência de composição desse aparelho Ali um meio giro num pé Olha aí a sequência de saltos de dança Vai pro giro Quase ali que ela desequilibra forte no giro Mas conseguiu se segurar bem E agora vai pra saída Rondada Dupla pirueta e meia Belas provas de trave hoje das ginastas Gostei muito do que eu tô vendo